Aí, ó Tá vendo? E aí, abençoados Na paz de todos vocês Espero que todos sejam bem Meu nome é Augusto Rocha, pra quem não me conhece Trabalho na rua, certo? Com as minhas vendas de bala no sinal E... Adquiri um carro Onde eu coloquei nos aplicativos Uber 99 InDrive, putz, aliás, eu vou tirar uma foto aqui Que falta pra InDrive, mas eu tô pensando Na InDrive, mas eu tenho que fazer o teste, né, mano? Vocês recomendam InDrive ou não? Vou tirar a foto aqui Então, pessoal, eu tenho que tirar a foto pra foto Só a foto pra ir caminhar pra lá Mercado Livre mandando aí, será que Mercado Livre? Eu vou fazer o teste Mercado Livre mandando os negócios Então hoje eu vou rodar na Uber 99, mano, o tempo tá nubladão Ó Agora dá pra ver Ó aqui atrás aqui, ó Dá pra perceber lá Fechado o tempo hoje Hoje é um sabadão É... 2h18 da tarde agora Acompanha aí, pô Se inscreve no canal pra quem não é inscrito Seja bem-vindo ao canal do Augusto Rocha E eu mostro aqui Aqui a minha renda extra É... Na rua, graças a Deus, tem um ótimo resultado Esse mês de abril Tá bem fraco na rua Né... Não... Creio que não só na rua Mas em vários pontos de comércio Onde eu passo eu vejo E... Graças a Deus tem outra... Essa forma de renda também É aqui pra mim é uma renda extra O meu empenho melhor é na rua Né... Hoje eu tô pensando um pouquinho mais tarde Por quê? Porque tá fazendo brigadeiro, mano Brigadeiro dá um trabalho, hein Vou ligar aqui os... Os aplicativos E bora iniciar os trabalhos Bora arrepiar E... Tomara que seja um dia... Bom de... Bom... O dinâmico aqui... Aí como tá Como o tempo tá meio chuvoso, né Aí liguei aqui Já liguei aqui Estamos online Vou ligar 99 também Certo? Olha, já tem uma solicitação aqui, ó 1km de distância Já tocou, ó Vou ligar o 99 também Mas não vou agora não Vou ligar o 99 Ajeitar aqui Espero que toque umas corridas boas, né Como o tempo tá... Ó, 99 99 tá vermelha Tá vendo, ó Deixa eu tirar A outra da Uber É a mesma Vamos Ah, falta 50 corridas Eu já atingi 50 corridas, véi É... Falta mais 50 Aí o carro entra no Comfort, né Ele é sedã Caraca 10 minutos Tá bom, hein Parece que o bagulho tá regaçando hoje, hein Tomara que toque uma... Vou ficar olhando assim, hein, filho Tá Deixa lá Bora iniciar os trabalhos Deixa eu tocar mais um aqui Aí a gente vê Então é isso Aqui eu mostro Aqui Nesse vídeo de É... Aplicativo Essas corridas aí Aí tocou uma que boa A 99 Boa mesmo 9 minutos 12 reais Vou nela Vou tirar aqui Deixar a pausa Olha o dinâmico 30 conto, mano Tá bem, cara 30 real Não é mentira Tá longe 7km Ah, que eu tava falando Falta 50 corridas Tô chegando na primeira corrida Falta 50 corridas Pra mim ser Comfort Aí eu creio que vai ajudar, né, mano Mas corrida O Comfort paga melhor, né Então já atingi 50 corridas, mano 5... Hoje é o sexto dia Se chegar ao distrito Por favor Escolha o local Segura para estacionar Aí nada Aí nada Aí nada Aí nada Tem que ser? Madeirinha Como é que eu saio daqui Que aqui é só morro Quebrada Ah, mas onde que não é morro, né, mano? Opa Olá, boa tarde Boa tarde Boa tarde Seja bem-vindo Primeira corrida finalizada Foi ótima Rapidinho Já sabia o lugar E aí facilita bastante, né? Vou dar uma paradinha aqui Rapidinho Ver se toca a outra Certo? Foi 12 reais Foi rapidão A Uber tá a milhão Falei que a Uber tava a milhão Já tocou a Uber Vamos mandar uma segunda ali Bora Ah, eu não mostrei Mas eu zerei a trip Na hora que eu peguei o passageiro Mano, tava esquecendo Aí zerei o consumo Zerei a trip Beleza? Então Eu só não mostrei Mas eu zerei Na hora que eu peguei o passageiro Eu lembrei Pegar o costume, né? De mostrar esse conteúdo pra vocês Pessoal Sobre a gasolina Tem um Mais de mil tanque Tá marcando Que eu posso rodar 110 km Eu não vou colocar Gasolina Vou rodar Porque eu tenho que Marcar aquela gasolina lá Lembra? Aquela gasolina Aí muita gente falou Mano, esse posto aí Já deu muito problema Então Eu vou zerar ela Ah, eu quero uma pergunta Uma pergunta Pra vocês Uma resposta, né? Compensa rodar mais No álcool Ou na gasolina, mano? E aí? No álcool Ou na gasolina? Olha os comentários aí Tô chegando aqui Na segunda Segunda viagem No álcool Será que compensa mais No álcool? Então tem um 110 km Pra rodar, mano O farol tá fechado Vou pegar o celular não Senão Já sabe, né? Compensa mais no álcool Dá pra me fazer o teste, né? Mas depende dos comentários aí Eu faço o teste sim Quem sabe, né? Kézia? É Kézia? Tudo bom? Bora Boa tarde, mano Seja bem-vinda Tá tudo bem? Tudo ótimo Que bom Finalizei a Segunda corrida Já peguei a outra O Uber tá bombando Mas a impressão minha Eu pego É muita mulher Que pega Solicita, sabe? A maioria É mais uma Alame Trã Uma coisa que eu reparei Joga no Eu tô no aplicativo da Uber Tô indo buscar o passageiro Aí eu jogo pro Waze Dá mais tempo Tá Eu jogo no Waze Tá dando Três minutos Aqui tá dando Um minuto de chegada Na moça Que brisa é essa? Entendeu a visão? Segunda vez que eu reparei Joguei na Waze Deu sete minutos A outra viagem Tava dando sete minutos Aí pelo aplicativo da Uber Tava dando cinco Quatro Olha como é que é Véi Deixa que fique à vontade De boa E aí E aí E aí Nossa Tô me sentindo com Se a gente fosse viajar E aí E aí E aí E aí E aí Vim muito nessa quebrada Aqui Buscar as porcarias Sabe Muito mesmo Quebrada Deixa as meninas Aqui Vamos mais um ali Na 9 e 9 Agora Vambora Tá quebrada Aqui é perto de casa Essa quebrada Aqui Quebrada Enfim Ingrid Chegou ao embarque Não é pra sair Aguarde o passageiro Tá de moça Aguarde o passageiro É pra me esperar É pra iniciar a corrida Eu vou entrar em vocês Ah, idiotas Mais uma concluída 9 e 9 9 e 9 Olha aí Lumba Boa Tá boa 9 e 9 Mais uma boa 9 e 9 Eu tenho um parceiro Que falou Obrigado a ele Olha direitinho 9 e 9 Que tá pagando melhor Eles concordam? Felícia Tá vendo? Mais uma mulher Aqui eu tô na quebrada Jogou pra cá De volta Tá bom É Felícia? Olá É Felícia? Isso Ah, desculpa passar Porque Tava dentro de casa? O senhor? Você tava dentro de casa, né? Sim Tá bom Pode ficar à vontade, tá? Muito obrigada Tá vindo mais gente ali Quer colocar lá no porta-mala? Pode ser Pode ser, melhor, né? Boa tarde Boa tarde, pode ficar à vontade, viu? Muito obrigada Bem jovem, pode ficar à vontade aí, grande Tá bom Vai na frente com ele Pode ir na frente? Não sei Se quiser ir na frente pode ir Vou tirar a mochila aí Ah, obrigado Só um minuto Tá Entre com ele aí Não, eu espero Ele tá abrindo Só um minuto, tá? Vou tirar a mochila aqui Ah, tá Fica à vontade Obrigada Não pode ir manar Se o senhor quiser deixar lá no cantinho Não, deixa lá atrás Não, fica lá Tudo bem Obrigada Coloca o cinto Por que a gente veio Tá, coloca A gente vai colocar o seu, Juliana Juliana já tá se preparando ali pro cinto É? Ô, Fê, você entra pela esquerda, por favor Eu sei do carro Lindo Ai, que coisa foda Colocou tudo O itro Já coloquei É, eu falei certo Olha, você colocou o cinto Eu falei certo Você colocou o cinto, Juliana Juliana, eu não me lembro 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 Eu já coloquei o meu É isso aí Eu também vou pôr o meu Chegou ao embarque Aguarde o passageiro Aguarde o passageiro embarcar Antes de iniciar a corrida Fica à vontade, viu? Obrigada E deixar a família ali, ó Lembra Quem tava na live Viu Eu entrando no posto de gasolina Pra tirar uma água do joelho Eu tô pertinho Eu tô Pertinho dele A moça queria até pegar meu contato Pra fazer particular, sabe? Você tem um contato, moço? Nossa Você é tão Pai de boa Um monte de senhora, vô Tinha de uma senhora, né? Uma criança, vô Não, eu sempre ando na moral Na boa Mano, isso é infância Isso é infância, velho Eu fico tão feliz, mano E ver a galerinha Olha as crianças Era um condomínio, né? Também Boa tarde Eu fico tão feliz Quando vê a criança Assim Fico tão feliz Tudo bem com você? Beleza Não fica aqui Isso aí que é infância Tudo bem? Beleza Olha só que lindo Da hora Aqui, pai Dá um salve Dá um salvinho E é suave, paizão De boa Pera aí Pera aí, mano Não, não é pouco não Depois você olha lá no canal Dá um salve lá Canal do que? Não, dá um salve lá, mano Ó Sempre devide aí Divide lá Me dá aí, por favor Vai Me dá um Me dá um Me dá um Me dá um Divide aí, ó Divide aí, mano Qual é o nome do canal? Para no papel lá Eu já dei lá, mano Você para lá, paizão Os caras não querem dar Ô, velho Quem os caras não querem dar Um papel, velho Ô, tia, eu não entendi O que que é isso? Ó, tá vendo pra quem você quer? Eu quero, tia É do canal Você para aí, você para aí Você para aí, você para aí Eu quero Ah, cara, eu acho que eu te assisto no YouTube Para com isso Basta o vídeo Basta o vídeo, tia Ai, ai Ele veio gravando Você viu o like? Aí Ô Moça, moça Pode ir, moça Descriançado, velho Posso ouvir? Posso ouvir? Na live lá Eu mostrei aqui Esse posto Parei bem ali De noite Enfim Aí, ó Por enquanto Tem 44 aqui na Comecei Era 2h30 Iniciei os trabalhos Agora é 4h30 2h30 3h30 4h30 2h de trampo E aqui, ó Andei 39km Tenho 60km Para rodar ainda Autonomia 50 Vou abastecer aqui não Aqui está carinha Vamos ver se eu pego outro aqui Vamos ver o quanto eu fiz na Uber 26, ó Pouquinho, né, mano? Vamos trabalhando aí Vou mostrar o trampo Finalizado depois, valeu? Fiz 73 Acabei de deixar a última Última viagem da moça Onde é que ele veio a viagem aqui? Deixa eu ligar o painel ali Para vocês verem Mano, caíram umas quebradas, velho Abençoados Sinistra Interior, mano Fui lá para o interior Ó Rodei 97km Esses 9 Vamos considerar Vamos ver o tanto que bebeu Eu coloquei Aí, ó Consumo, ó 8.3 97.97 Dividido Por 8.3 Aí eu vou ver a gasolina Quanto eu rodei aqui Tá Aqui, ó 73 Acabei de deixar a última moça aqui Tô perto de casa Então Cadê? Tem que aprender Ainda mexi aqui Vamos ver a Uber A Uber A Uber 73, né Vamos pôr aqui na calculadora Quanto? Para nós não errar 73 e 71 É 73 E 71 Vamos ver na Uber agora Mano, caí lá no 70 e 89 Quantas corridas? 4 viagens Mais 70 e 89 Eu já tinha gasolina no carro Mais 70 Mais 70 E 89 144 E 60 Vamos ver que hora que é Aqui é a hora que é 8 horas Comecei 12 e meia 3 e meia 4 e meia 5 e meia 6 e meia 7 e meia 7 horas 5 horas e meia Trabalhada 144 Agora vamos fazer a conta Aqui 144, certo? Agora vamos fazer a conta Aqui, né Do 97 97 Dividido Por 8 3 8 3 97 KM 11 11 11 litro Eu usei de gasolina 11 litro 11 11 11 Vezes 4 69 Foi a gasolina que eu coloquei Lá no Lá no Lá em cara Pro Curiba, mano 51 reais eu gastei de gasolina 51 e 59 51 Menos 144 93 de lucro Esse dia de hoje Sexto dia Certo? As contas estavam corretas aí? Espero que esteja correta aí Beleza? Eu tenho que melhorar muito ainda Eu sei disso E eu vou melhorar Uma coisa certa, mano Se eu coloquei um bagulho na cabeça, mano Eu vou fazer acontecer Tá entendendo? Eu vou fazer Vou pras cabeças Tô aprendendo ainda Tenho um compromisso agora Tô perto de ir de casa Então eu tenho um compromisso Espero que vocês entenderam a visão do vídeo Gostaram do vídeo Das corridas aí Da abordagem Enfim Tá? E é isso, abençoados Tudo tem um processo E esse processo eu vou aprender a ganhar dinheiro 93 Tá bom Eu coloquei 50 de gasolina Já pagou esses 50 de gasolina Que eu coloquei Pagou? Não, né? Enfim Tenho que pegar as banhas Eu caí lá no interior Interior Caio do alto, mano Não tocava nada Não tocava nada Não tocava nada E aí eu vi uma boa parte, mano Chinelando E eu fiquei mais de uma hora lá Umas duas horas parado Sem corrida É cinco horas e meia De tempo na rua Não é cinco horas e meia Correndo com o carro É tanto que foi quatro viagens Quatro viagens na Uber Como eu mostrei Tu vê na 9 e 9 Quantas viagens foi? Aqui, agora eu consegui clicar Cinco corridas Na 9 e 9 Essa foi a última Sete e meia, tá vendo? Sete e meia da noite Certo? E é isso Cinco corridas E Quatro corridas O que eu assisti até aqui? Se inscreve no canal Eu vou trazer melhoras, né? Na área do aplicativo Não tem como falar nada Dar opinião nem nada Eu tô aqui pra trabalhar e aprender Principalmente aprender Que eu tô no início, né? É isso, pessoal Deixa o like Se inscreve Que eu vou trazer mais conteúdo assim Voltados a Dos aplicativos também E minhas vendas na rua Principalmente Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Noventa e poucos reais De lucro aí, ó É isso Vambora Gente Pra sair do carro, véi E o rabo doendo, véi Tá doendo, véi Dói, mano As pernas saem todas Entrevadas Todo torto, véi Do carro Isso ficou cinco horas e meia, hein? Paz É um bagulho louco Sai com as pernas Toda entravada Travada Tamo junto